26 anos de pura tradição, sacudidos alemães 26 anos de pura tradição, sacudidos alemães 26 anos de pura tradição, sacudidos alemães O Galo para sempre Somos, somos alfineiros Que apoiaremos O Galo para sempre Somos, pega um, pega geral O todo igual é mau Pega um, pega geral O todo igual é mau Pega um, pega geral O Galo para sempre Saia na boca Saia na boca Saia na boca Saia na boca